Música Olá pessoal, seja bem vindo a mais um vídeo do nosso canal E a nossa querida e linda cantora Thais Reis acabou de postar um vídeo nas suas redes sociais Super animada pessoal, Thais está fazendo aquela reforma no seu lavabo Ela está colocando papel de parede e está ficando lindo pessoal E ela resolveu compartilhar com a gente E é lógico que eu vim trazer aqui para vocês Como eu sei que vocês amam saber de tudo que está acontecendo na vida de Biel e Thais Eu vim trazer aqui no canal E antes de começar o vídeo eu quero pedir para você que está assistindo Deixar o joinha, se inscrever no nosso canal que é muito importante Vamos assistir o vídeo? Parar para que né? Bom dia meu povo Bom dia senhores Bom dia Senhores? Quem botou papel colocou, quem não colocou não colocou mais Gente Está sentindo em casa já aqui Ó, está sentindo em casa Já vai voltar de novo, viu? Com a botar lá na gola da minha sala Já estou logo explanando aqui, está vendo né gente? Aquelas Olha gente, que trabalho lindo Está acontecendo aqui agora no meu banheiro No meu lavabo na verdade Olha que massa Vou envelopar todinho Vocês lembram desse né? Agora a gente está envelopando lá o banheiro Gente, eu vou colocar uma luz ali ó Porque eu, por que que eu não esforo tanto essa parede? Porque é escuro aqui por conta da luz Mas esse papel é tão perfeito Eu devia esforar muito esse fundo aqui Mas quando a gente vai ajeitar ali aquela luzinha ó Deixa eu deixar lá no grau Aí vocês vão ver, viu? Mamãe gravando tudo nesse fundo aqui ó Hoje eu estou de patroa com a Lecha aqui em casa Colocando, né? Envelopando o meu lavabo Cara inchada usando o filtro da área e tá tudo bem Calma gente, não é Lecha É Lecha e comunicação É, as caras enjoadas, é isso